Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Amém? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos, esse é o conselho de Paulo, o apóstolo Paulo Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede o quê? Constantes, o que mais? Mas sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão Não ficará sem recompensa no Senhor Amém? Fala para quem está ao seu lado Ninguém vence a Deus no dar Ninguém Ninguém Quando você dá o seu dízimo, você pensa que você está dando Quando você pouco espera, o milagre vem, as coisas acontecem Ninguém vence a Deus no dar Quando você é generoso com alguém, você socorre alguém Que você se sente tão bem, tão feliz, puxa, eu pude ser bênção De repente, Deus vem e faz grandes coisas na tua vida Porque o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém Você podia falar para quem está ao seu lado Meu Deus é bom pagador Ele é bom pagador Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio De poder ler a tua palavra, Senhor E confrontar a nossa realidade À luz da tua palavra Nós estamos lendo uma afirmação Que o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Santo Espírito Nos traz à luz E hoje estamos lendo esta verdade, Senhor Para desafiar a nossa vida A viver isto que o Senhor tem para nós Senhor, usa a minha vida como instrumento, Senhor Para fortalecer E para trazer clareza E força E ânimo Sei que muitos, ó Deus Estão precisando só deste empurrãozinho Para que possam viver ainda coisas maiores Na sua vida Assim, Senhor, usa a minha vida Perdoa os meus pecados Santifica-me, Senhor Os meus lábios Mente Porque eu quero ser um canal de bênção Para este povo Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Queridos Eu gosto muito desse assunto Vitória Não sei se Fui rodeado por tantas lutas Tantas Que eu gosto de falar de vitória Amém Quem gosta de vitória aqui? Todo mundo Glória a Deus Nós gostamos de vitória E eu gosto dessas declarações da palavra de Deus Que fala sobre vitória Lógico, quando a gente vai falar de vitória A gente tem que falar também de pecados Porque o que estraga O que atrapalha tudo é o pecado Não é? Hoje de manhã eu li um texto sobre isso Que eu achei fascinante Jeremias 17 Você pode depois ler A partir do versículo 4 Que diz lá que nós nos privamos Deus dizendo Vocês se privaram Da bênção Somos nós que nos privamos Tem um verso que diz assim Lá em Lamentação de Jeremias Assim Do que se queixa o homem vivente Queixam-se cada um dos seus próprios pecados Deus continua sendo Deus E uma das coisas que eu acho fabulosa Na natureza de Deus É querer nos abençoar Certa vez Jesus disse Olha, o sol nasce para todo mundo Para o justo e para o injusto Da parte de Deus Vem coisas boas A palavra de Deus Ela nos orienta A Um comportamento Ele diz assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Então o que a palavra de Deus está dizendo? Confia O apóstolo Paulo escrevendo aos efésios Ele é muito claro Não deis lugar ao diabo Não se põe o sol sobre a vossa ira Longe de vós toda gritaria Blasfêmia É um verso lá no capítulo 5 Diz assim Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos Quer dizer Você precisa tomar uma atitude Avançar Deixar De viver por aquilo que você acha e pensa E começar a viver por aquilo que Deus tem Para a sua vida E olha o que A declaração que ele faz aqui Mas graças a Deus Que nos dá A vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vamos falar juntos? Mas graças a Deus Que nos dá A vitória Por nosso Senhor Então a primeira coisa Que eu queria que você entendesse É que Deus nos salvou Para vivermos uma vida de vitória Então o nosso lar Tem que ser abençoado Os nossos filhos Discípulos do Senhor O nosso dinheiro Tem que multiplicar Nas nossas mãos A nossa saúde Olha Deus quer que a gente tenha saúde Agora A gente escolhe Comer pudim toda hora Você está esperando Não é? Pudim Torta de limão Lembrando Massa fina Bastante recheio Tira o chantilim Tira o suspiro Põe chantilim Casquinha de limão Meu irmão Na graça Na graça Mas come isso toda hora? Não é? Gosta de uma gordurinha Não gosta? Então Então Não é? Então o que acontece? O projeto de Deus é bom Nós é que atrapalhamos Porque a gente vai escolhendo O nosso tipo A Bíblia diz para a gente Confiar no Senhor A gente desconfia Será que Deus é meu filho? Será? Meu irmão Deus Nos salvou Em Cristo Jesus Para viver uma vida De vitória Amém? Você pode falar Para quem está do seu lado Vida de vitória Queria que você entendesse Que isso é o É o projeto de Deus Para a nossa vida Tudo bem Você está num processo De crescimento Ah não consegui Não Mas o projeto de Deus É este Jesus deixou claro O ladrão não vem Senão para roubar Matar E destruir Eu vim para que tenham Vida E vida em Esse é o projeto A outra coisa interessante É que ele nos deu Poder Para viver Essa vida De vitória Ele nos deu O seu nome Esses sinais Seguirão os que creem Em meu nome Em meu nome Lucas 10 Eis que vos dou Poder para pisar Serpentes E escorpiões E toda a força Do inimigo E nada Vos fará Dano algum Ah mas eu vou Vamos fazer uma macumba Não se preocupar não Meu irmão Você tem Jesus Do coração Ah mas tem ali Tem uns caras Com inveja Contra mim Meu irmão Deixa a inveja Para lá Ah não dá bola Para essas coisas Não Ah falaram que O cara bateu na parede Lá bateu na madeira Não cai fora Para com isso Você está debaixo De promessa Meu irmão Você está debaixo De promessa De uma vida abundante Fala para quem está A seu lado Ele nos tornou especiais Fala para ele Esse é outro Outro aspecto Que eu acho tremendo Ele nos salvou Para vivermos Uma vida de vitória Em Cristo Jesus Ele nos deu poder Para vivermos Esse vida de vitória E ele nos tornou Em pessoas Especiais Antigamente Você era uma pessoa Comum no mundo Agora você é crente Você vai na festa Já tem alguém Para dizer Olha ele não bebe Ele é crente Eu acho muito legal Isso Quando eu chego Em algum lugar Que alguém fala Ele não bebe Ele é crente Engraçado Eu não falei nada Mas ele não consegue esquecer O cara está tomando E a cabeça dele Está acusando Então Numa questão Assim De defesa O cara ataca Não ele é crente Eu não falei nada Não falei que não Só falei que eu não vou beber Mas aquilo já vira Você já percebeu Que a presença da gente É um problema Ah não fala piada Que ele não gosta Não falei nada Acontece que a cabeça dele Está assim Meu Deus Já percebeu Como a gente Se torna Especiais Jesus muda A nossa história E nos torna especiais O nosso rosto É diferente Há uma alegria Há um prazer A gente começa A se vestir Diferente Porque agora Nós temos outro Padrão É algo Fabuloso Meu irmão Amém Você pode falar Para quem está Você é especial Eu acho interessante Isso Parece uma brincadeira Mas olha o que Jesus Falou Vós sois a luz do mundo Vós sois o sal da terra Não é legal isso Meu irmão A referência de Jesus A nosso respeito O apóstolo Paulo Diz Nós somos embaixadores Nós somos ministros De Deus Olha meu irmão Eu queria que você Tomasse posse Desta verdade Porque a benção Da tua empresa Depende de você Ah mas eu sou Pequeno lá Sou Sou faxineiro Sou isso Não, não importa Você tem uma unção Sobre a sua vida E por causa de você Muitos serão abençoados Para prosperar você Deus vai prosperar os outros Em nome de Jesus Ah mas eu sou um gerente Então Você gerente Deus vai te abençoar Para abençoar o teu patrão Em nome de Jesus Amém queridos Quando eu tomo posse De quem eu sou Eu não sou igual Mais Como todo mundo Eu sou diferente Eu tenho O Espírito Santo De Deus Na minha vida Amém Então quando a gente Lê a palavra Olha Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Nos dá Então não existe Alguma coisa Não Deus não vai me dar a vitória Não Ele vai te dar a vitória Graças a Deus Que nos dá a vitória Para a gente entender Essa grandeza Desse poder Dessa posição Que nós recebemos Hoje em Cristo Eu queria que você Abrisse no livro de Romanos No capítulo 8 Acho que esse texto Nos ajuda a entender melhor Essa grandeza Por favor Verso 31 Olha o que diz aqui Que diremos Pois a estas Coisas Se Deus é por nós Vamos falar juntos Se Deus é por nós Mais uma hora Vem bem forte Se Deus é por nós Quem será contra nós Que diremos Pois a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Olha aqui Aquele que nem mesmo A seu próprio filho Poupou Antes o entregou Por todos nós Como nos não dará Também com ele E todas as Quando eu garanto Para você Meu irmão Olha A visão de Deus É esta Deus não te salvou Para você Viver uma vida miserável Deus te salvou Para fazer diferença Através da tua vida Meu irmão Através da tua vida Muitos serão impactados Olha Eu estava na lama Olha o que Jesus fez Na minha vida Aconteceu isso Com o Gadareno Lá na Bíblia Camarada Mas olha Não tinha mais corrente Ninguém podia prendê-lo Mas um dia Ele teve encontro Com Cristo Esse camarada Volta para a sua cidade E o texto Diz que ele Em dez cidades Numa região Chamada Decápolis Em dez cidades Esse camarada Foi dar o testemunho dele Muitos foram salvos Ninguém podia imaginar Esse camarada Pois o cara Era um doido Se esse cara Morrer Seria um favor Olha o que aconteceu Com ele Pois é assim Que Deus quer fazer Na nossa vida Meu irmão Você lembra de mim? Ah, lembro Então, olha o que Jesus fez Na minha vida Lembra do meu casamento? Lembro Olha o que Jesus fez No meu casamento Olha os meus filhos Olha quem eles se tornaram Então, através da nossa vida O Senhor quer manifestar A sua graça O seu poder Vitória Presta atenção Vitória Você pode estar passando Hoje por um momento difícil Mas o que você está passando Hoje Não é para se comparar Com aquilo que Deus Vai fazer na sua vida Amém? Aproveitando Está aí nesse capítulo 8 Verso 18 Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Desse tempo presente Não são para comparar Com a glória Que em nós Há de ser Revelada Louvado seja o nome do Senhor Verso 33 Quem tentará a acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenará Pois é Cristo Quem morreu Antes Quem ressuscitou Dentre os mortos O qual está à direita De Deus E também intercede Por nós Quem nos separará Do amor de Cristo A tribulação A angústia A perseguição A fome A nudez O perigo A espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte Todo dia Fomos reputados Como ovelhas Para o matadouro Mas Em todas estas coisas Somos Mais Do que vencedores Por aquele Que nos amou Amém? Eu quero só Confirmar Solidificar Este princípio Para você Eu quero que você Olhe Esta semana E diga para você mesmo Uma semana de vitória Que você diga Para a sua família Uma semana de vitória Uma semana de milagres Mas não simplesmente Uma palavra positiva Ah uma palavra positiva A gente recebe No whatsapp Tantas Tantos Bannerzinhos Frases Que você vê que É pura palavra Não tem base Mas quando você Lê a palavra De Deus Pode falar Para quem está Sola Deus é fiador Da sua palavra Deus é fiador Da sua palavra E está escrito Na sua palavra Em todas Estas coisas Somos Mais Do que vencedores Então veja bem Isso precisa estar Muito claro Na nossa mente Que é da vontade De Deus A vitória Que é da vontade De Deus A restauração Que é da vontade De Deus Que o nome dele Seja glorificado Sobre a minha vida Que é da vontade De Deus Que eu prospere Para que eu possa Testemunhar E as pessoas Possam ver Puxa valeu a pena Servir esse Deus É da vontade De Deus Aqui está Esse texto Maravilhoso Mas eu quero Voltar lá Em 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 7 Quero terminar 15 e 57 Por favor Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Então esse versículo Está fechado Não é? Nos dá a vitória Agora o verso 58 Portanto Meus amados irmãos Sede Firmes E Constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo Que o vosso trabalho Não é vão No Senhor Primeira coisa Que eu queria deixar Para você Meu irmão Baseado nesse texto É que a gente Usufrui Do que a gente Crê E do que a gente Vive Vou repetir A gente Usufrui Daquilo que a gente Crê E daquilo que a gente Vive Amém? Ah você não entendeu A gente Usufrui Daquilo que a gente Crê E daquilo que a gente Vive Olha o texto Se a gente ficar No versículo 57 Pô legal Vitória 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 Mas o verso 58 Coloca sobre nós Responsabilidades Aí ele começa Portanto Portanto Olha lá Portanto Sede firmes E constantes Ou você crê Ou você não crê Eu gosto muito De um texto Do Apocalipse Que diz assim Antes você seja Quente Ou frio Porque eu morno Eu vou vomitar No último dia Meu irmão Não dá pra ser crente Meia boca Ou eu creio Porque o texto Está trazendo Uma informação Maravilhosa Dizendo Deus tem vitória E o que você tem que fazer Meu irmão Você vai ter que ficar firme Confia no Senhor Tudo está ficando difícil Eu confio em Deus Você vai ser lançado Na fornalha Eu confio em Deus Olha os leões Eu confio em Deus Olha o gigante Eu confio em Deus Nós temos muitos exemplos Na palavra de Deus Eu confio em Deus Firme e constante E a gente usufrui Daquilo que a gente crê Creia no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua Qual é a orientação? Creia Não, mas eu estou orando Está ficando pior Creia Mas eu estou falando Creia Mas eu estou passando Dificuldade Creia Mas as coisas estão ficando Creia Diga para você mesmo Eu estou debaixo De promessa Está escrito Mas graças a Deus Que nos dá A vitória Eu não posso esmurecer Porque eu vou viver Daquilo que eu creio Eu vou usufruir Daquilo que eu creio Presta atenção Meu irmão A palavra de Deus Há de se cumprir Sobre a sua vida Porque você decidiu Confiar em Deus Ponto final Olha As bênçãos E as vitórias Nos alcançam Quando o Senhor É Prioridade Para nós Amém Eu queria que você Entendesse que as bênçãos Vão te atropelar Você pode falar isso Para quem está As bênçãos Vão te atropelar Sabe aquele Meu Deus Vai atropelar O apóstolo Paulo Falando sobre isso Ele diz assim Que o Senhor Faz muito além Do que pedimos Ou Quer dizer Eu tenho o Senhor Torando sobre esse assunto Com as tuas mãos Daqui a pouco Meu irmão Você vai falar Meu Deus É muito além Eu não imaginava O que eu pensei Era tão pequeno Deus fez Tão grande Louvado Seja o nome Do Senhor Mas quando Que isso acontece Olha o versículo Portanto Sede firmes E constantes Sempre abundantes Na obra Do Senhor Sabendo que O vosso trabalho Não é vão Então meu irmão As coisas de Deus Tem que ter na nossa vida Prioridade Certa vez Jesus explicando Sobre isso Ele diz assim Buscai em primeiro lugar O reino De Deus E a sua Justiça E todas estas coisas Não serão Quer dizer que a gente Vai ter que viver Na igreja o tempo todo Não A gente vai ter que levar A igreja para fora O tempo todo Você vai carregar Jesus o tempo todo Na tua vida Lá nos teus negócios A pergunta É o que Jesus Faria no teu lugar Lá na hora De tomar algumas decisões É oração Senhor me ajuda Senhor põe as tuas mãos Hoje de manhã Eu preguei sobre José E eu estava dizendo Que a única pessoa Que José conhecia No Egito Era Deus É a única pessoa Que ele conhecia Então o que ele fez Ele ficou perto Dizia Deus O texto diz Que Deus Estava com José E nitidamente José Estava com Deus Ah eu não conheço Ninguém Não tenho ninguém Meu irmão Você tem Deus Você está com a maioria Prioridade Você não pode ser crente Quando tem outros crentes Perto de você Você não pode ser crente Quando você está na igreja Porque ser crente Aqui é fácil Mas você tem que ser crente Lá fora Lá no teu trabalho Quando você está Diante da tela Do teu computador Quando você vai assistir Alguma coisa Na televisão Sou crente Eu tenho aliança Com Deus Eu tenho compromisso Com Deus Quando você tem vontade De responder Alguma coisa Não, não Não vou falar desse jeito Sou crente Enrola a língua Morde a língua Eu estava numa casa Hospedada Em Rio Claro Começamos uma conversa Assim depois do culto Com a família Que estava me hospedando E de repente A mulher começou A abrir o coração E começou a falar mal Do marido Né Porque ele é assim É sábio E ele começou Calma Adão 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 Calma E ela falando Ele Adão Aí eu perguntei O que está acontecendo Não estou fazendo Adão Eu já sepultei O Adão Estou fazendo Adão Ficar no túmulo Porque ele está Querendo ressuscitar Calma Adão Ela está falando Coisa Eu vou falar Também dela Então calma Adão É assim que a gente faz Meu irmão Põe Põe o Adão No túmulo Em nome de Jesus Ah não Porque eu tenho Um pavio curto Com meu sangue Sai fora Meu irmão Muda de vida Você tem Jesus No coração Não Porque eu não levo Desaforo para casa Pode falar para quem está lá Vai aprender a levar Vai aprender a levar Em nome de Jesus Aprender a levar Esse pavio curto Essa coisa Você vai aprender Você vai ter que honrar O nome do Senhor Amém Primeiro a gente usufrui Daquilo que a gente vive As bênçãos E as vitórias Nos alcançam Quando o Senhor É prioridade Na nossa vida E a terceira questão Que eu queria deixar Para você Olha o que diz Aqui o versículo Portanto Meus amados irmãos Sede firmes E constantes Agora Sempre Abundantes Na obra Do Senhor Fala para quem está Do seu lado Dê o teu melhor Ah meu irmão Deus sabe Deus sabe Dá o teu melhor Dá o teu melhor Dá o teu melhor Esperamos de Deus O melhor E nem sempre Nós damos o nosso Melhor O camarão Às vezes Ele está no culto Pensando no jogo O cara está no culto Não está dando o melhor De adoração O pessoal do louvor Orou Se preparou Aí o cara Pô Outra vez esse cântico Não gosta desse cântico Mesmo a gente Não crê Que as pessoas Oraram Na verdade A gente veio aqui Para celebrar Aí o camarada Se dá o direito Para com isso Dá o teu melhor Vira para o teu companheiro Abraça Ah não Isso daí não Está amarrado Ainda disfarça Disfarça Sinda aqui Dá o teu melhor Eu gosto muito Dessa expressão Sabendo Hoje de manhã Quando eu pregava Sobre José Fale que José Ele 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 aplicou A excelência Na sua vida Ele não sabia Falar a língua Ele não sabia Como eram os costumes Do Egito Sempre foi Filhinho de papai De repente Ele se vê No Egito Ele estava Como escravo Mas ele não era Escravo Estava Mas ele não era Não era escravo Não foi criado Para ser escravo Ele era filho De Jacó Neto De Isaac Bisneto De Abraão Ele não Tinha na cabeça Dele Cabeça De escravo Cabeça Dele Era de Liberto De alguém Que estava Debaixo De uma Promessa Que as Famílias Da terra Seriam Abençoadas Pela geração De Abraão Então o camarada Quando começa A fazer O que ele tinha Que fazer Ele fez Com excelência Aprendeu A língua Aprendeu Os costumes E Deus Estava Naquele assunto Por favor Meu irmão Dê O teu Melhor Fale Da tua fé Fale Do teu Jesus Fale Da tua experiência Com Deus Fale Da tua paz Da tua alegria Fala Da tua esperança Compartilha Na visão De Deus Nós temos Que viver Vitória Na visão De Deus Nada Pode deter A mão De Deus Na nossa vida Mas nós somos Frutos Dessas atitudes Primeiro A gente Usufrui Daquilo Que a gente Cria E vive Segundo As bênçãos E as vitórias Alcançam Para quem Dá prioridade Para o Senhor O texto Diz firmes E constantes Sempre abundantes Na obra Dá o teu melhor No teu lar Na tua família Para os teus filhos Se empenhe Se empenhe Carinho Atenção Gentileza Dá Ou dê O teu melhor Você está debaixo De uma promessa A promessa De vitória A promessa Está aí O que foi determinado Já está determinado Agora A gente A gente Só recebe Quando a gente Se molda Olha o que diz O verso 58 Portanto Meus irmãos Sede firmes Constantes Sempre abundantes Na obra Vamos falar juntos Sede firmes Constantes Sempre abundantes Na obra Outra vez Outra vez Sede firmes Constantes Sempre abundantes Na obra Agora Sabendo Que o vosso Trabalho Não é Não Não é vão Amém Essa é a vontade De Deus Esse é o meu sonho Que a benção De Deus Esteja sobre você Mas o que Que nós temos Que fazer Temos que reagir Não dá pra Entrar uma nova Semana Com os velhos Valores Não Eu vou entrar Essa semana Olhando pra Jesus E consumador Da minha fé Eu vou declarar A palavra De Deus Sobre a minha vida Está escrito Que o Senhor Me deu vitória Eu creio Nessa vitória E eu vou estabelecer Conduta Procedimento Os meus valores Precisam ser mudados Deus Deus Não precisa De mim Eu Preciso De Deus Amém Vamos releir o texto Outra vez Mas graças A Deus Que não Vamos ler juntos Mas graças A Deus Que nos dá A vitória Por nosso Senhor Portanto Meus amados Irmãos Sede Firmes Constantes Sempre abundantes Na obra Do Senhor Sabendo Que o vosso Trabalho Não é Não é bom Ninguém Perde Por esperar Neste Deus Ninguém Perde Por acreditar Na palavra De Deus Ninguém Perde Por praticar A palavra De Deus Sede Santos Porque eu sou Santo Diz a palavra De Deus Santifica A tua vida Estabeleça Um nível Mais alto De vida De padrão De linguajar De comportamento Estabeleça Uma visão Melhor Para o teu lar Seja um sonhador Sabe Faça planos Senhor Quando o Senhor Abrir essa porta Quero fazer isso Faça aquilo Faça planos Sonhe Fale com quem Resolve Fale com Deus Derrama o teu coração As tuas necessidades Diante dele Seja Sério Ter mente A Deus Confie Nas promessas De Deus Fale Pela fé Do que Você Crê Daquilo que Você Espera Abre a tua Boca Deixa as pessoas Saberem o quanto Você ama Esse Deus E confia nele E eles vão ver A glória de Deus Na tua vida Nós somos a manifestação Do poder de Deus A gente fica contente Vendo a história Do apóstolo Paulo A gente fica contente Vendo a história De Pedro A gente fica contente De ver a história De tantos irmãos Hoje de manhã Na apresentação Na consagração Do neném aqui A Netânia Deu um testemunho Muito bonito De alguém que passou Pelo vale da sombra Da morte Mas o Senhor Fez o milagre Restaurou E hoje eu pude fazer A consagração Do filho Poxa Isso é muito legal A gente poder ouvir As histórias Histórias como Da minha nora Do meu neto Que passaram Momentos ali Na UTI E a graça de Deus Meu irmão É isso É isso que a gente conta A gente conta Do poder de Deus Da graça do Senhor Deus continua Fazendo milagres Presta atenção Meu irmão Aquilo que Deus fez um dia Ele tem capacidade Para fazer outra vez Amém? Ele tem capacidade Para fazer outra vez Então Vitória Puxa Isso é um projeto De Deus Para a nossa vida Mas a gente vive E usufrui Daquilo que a gente crê Daquilo que a gente pratica Não está na mão de Deus Está nas nossas mãos Em nome de Jesus Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria fazer uma oração com você Eu não sei como está a sua vida Mas Eu sempre creio Que Deus tem algo especial Para a gente E eu sou um tagarela Eu falo Agora Quem fala no teu coração É Deus E eu queria orar com você Que quer dizer para Deus Deus, Deus Eu precisava dessa palavra A palavra foi para todos nós Para mim Para você Para todos nós Mas alguns Querem dizer Não, essa palavra é minha Eu precisava dessa palavra Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Por favor Abaixa a cabeça Você que deseja Vai ficando em pé No seu lugar Dizendo Deus Eu precisava dessa palavra Eu recebo Pela fé Fecha os seus olhos Por favor Senhor 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 Eu quero colocar Diante de ti Cada vida Tua palavra É maravilhosa Senhor E ela sempre Se renova Sobre as nossas vidas Que privilégio eu tenho Oh Pai De poder ser Porta-voz Desta palavra Senhor Cubra com teu sangue Oh Pai Abençoa cada vida Meu Deus Nós precisamos De ti Senhor E te louvamos Em nome de Jesus Traz libertação Aqueles que estão Oh Pai Desanimados Chateados Quantas vezes Oh Pai A demora Vai tirando Nosso vigor Quantas vezes Oh Deus Satanás Faz tanto barulho Senhor Que nos apavora Mas nós Estamos firmados Na tua palavra E na tua palavra Está escrito Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Nós cremos nisso Senhor Estende as tuas mãos Sobre cada vida Senhor Levanta aqui Uma massa De vencedores Levanta-se Senhor Homens e mulheres Para contar Das maravilhas Maravilhas Do Senhor Em suas vidas Levanta Homens e mulheres Oh Pai Que por um momento Possam estar Chocados Quase que abatidos Mas nós tomamos Posse Da tua palavra Em nome De Jesus Nós declaramos A vitória Em nome De Jesus Que a tua bênção Esteja Sobre cada vida Oh meu Deus Tudo aquilo Que Satanás Tem usado Para trazer Desânimo Nós Repreendemos Em nome De Jesus Todo embaraço Oh Pai Senhor Aquelas dívidas Parece que é Impagável Parece que não Tem como Solucionar Põe as tuas mãos Faz um milagre Parece que as portas Estão emperradas Senhor Tu tens poder Está escrito Portas que o Senhor Abre Ninguém Fecha Tu és Deus Portas que o Senhor Fecha Ninguém Abre Tu és Deus Louvado Seja o teu santo nome Assim Oh Pai Eu apresento Cada um destes Que tenham Oh Pai Vitórias E histórias Para contar Em nome De Jesus Repete comigo Diga Senhor Jesus Eu creio Eu creio Na tua palavra Nas tuas promessas Eu creio No profeta Eu creio E recebo Esta palavra E em nome De Jesus Eu vou avançar E eu sei Que o Senhor Fará Coisas maiores Sobre a minha vida Sobre a minha família Sobre esta igreja Em nome De Jesus Recebemos A tua palavra E declaramos Que só o Senhor É Deus Em nome De Jesus Vamos aplaudir Nosso Deus Vamos